Portanto, a minha infância no Porto, Porto, como é que se diz, Porto, caralho, caralho, assim, foi boa, foi divertida, pá, foi, sabes que eu vim quando, vim mais novo, vim quando era novo de França, né, pois eu era um terrorista, partia tudo, era um desastrado, de caraças mesmo, e tive a minha sede, pá, fui para o hospital imensas vezes, só nunca partiu um osso, só nunca partiu um osso, de resto, eu vim para o hospital, olha, derreti a orelha, toda a gente pode ver, foi mordido por um cão, peguei um rato, peguei um vírus, tive meningite vírica, quando era miúdo, assim, quase cinco anos, nem sei, saltei de castelo de queijo para a areia, eu te mandei querer voar, super-homem. Nessa altura, quais eram os seus sonhos de criança? Eu queria ser cientista, professor, médico, queria ser, assim, mais penselado, depois aos 15 anos é que foi quando eu decidi que queria ser ator porno, não, mas aos 15 anos. Aos 15. Mas já lá vamos, já lá vamos. Tu na cidade, em vez que te has conhecido, e a pergunta que eu faço é, porquê que tu pensas que és tão famoso localmente falando? Eu penso que sou famoso no Porto, primeiro que eu era uma puta, sem proveito, que era mesmo assim, eu tinha a fama, já. Então, e depois, eu lembro-me quando fiz o meu primeiro filme, ali na VCI, onde eu moro, mais ou menos, que foi o self-festing, então toda a gente andava a falar disso, já nem era pelo tamanho da pila, era pelo facto de ele me estar a fristar a mim mesmo, e depois uma leva a outra. Então, quando eu fui para fora, foi quando eu assumi, portanto, meus filhos, vocês já falam, a fama já tem, vamos lá fazer disto ainda melhor, e porque eu sou do Porto, e depois eu trabalhei no Pride, estive ligado assim, digamos, à noite gay, à noite do Porto, e cresci um bocadinho, acompanha um bocadinho o meu crescimento, a minha entrada. Tu não achas que isso também se deveu um bocadinho às redes sociais, ao facto de te movimentar-se tanto nas redes sociais? Sempre tiveste alguma posição de contestação, sempre tinhas sites teus, feitos por ti, outros onde tu eras mesmo o autor, e como é que se dizia editor? Sim, nos sites e nas redes sociais, exato, isso também me fez ligar um bocadinho, mas não muito ao facto de ser famoso, como tu disseste, que adorei, e as redes sociais, sabes que o Facebook, quando o Facebook explodiu em Portugal, eu já cá não estava, era mais o Wi-Fi, estou a falar de fazer o site do Pride, criar a rede social do Pride, essas coisas as redes sociais, tinhas um blog, se não tenho erro. Tinha um blog, tinha um diário. Exatamente, onde põe-as lá muitos comentários sobre a cidade do Porto. Sim. E achas que isso foi também... Provavelmente, provavelmente. Eu sempre fui muito patriota, e diga-se que eu adoro a cidade do Porto, e a cidade do Porto é a minha cidade. E eu digo, sou do Porto, venho do Porto, sou portista e portuente. Então, e porquê que a determinada altura decidiste deixar a cidade do Porto e emigrar? O que é que te levou a emigrar? Não há oportunidade. Nem no Porto, nem em Lisboa, nem em Portugal. Não há oportunidade para este tipo de atividade, nem para a minha área privada de designer ou na área da multimédia. Que é o que tu trabalhavas antes. Que é onde eu trabalho ainda de forma privada. Do Foster, trabalho no Porto. Não. O Sidney é art director. É que continuas a trabalhar na parte de criação? Exato. Mas na mesma empresa, não? Na mesma empresa. Na mesma empresa. Olha, bom. Há um ano e qualquer coisa. Boa. E eles já me trouxeram, entre aspas, de Berlim para trabalhar para eles. Eu, aliás, há um mês e pico recebi a minha promoção, eu era apenas um simples webdesigner e agora sou diretor criativo, por isso. Não quero mudar. Nice. Nice. E é bom manter a ligação bom, ou seja, de qualquer forma nunca perdeste o emprego. Não. Nem nunca iria perder o emprego por ser ator porno, porque o meu patrão sabe. Está na boa. Fiz a campanha do Dot Gay, usaram a minha fama para isso. Já em Portugal, isso não era impossível. Se eu quisesse voltar ao Portugal, mesmo atender telefones, mesmo o meu recepcionista, seja o que for, que ninguém sabe quem eu sou, ninguém vê a minha cara, nem sequer sabem o meu nome, eu poderia, porque a fama vai ser me trazer o ator porno, ou pior ainda, o gay. O carinho. Achas que ainda é assim? Acho. Onde é que estão os bares gays? Onde é que estão os cafés gays nesta cidade? Onde é que estão os gays assumidos da rua? Eu não vi nenhum. Está ainda tudo no grande. E depois é, gente normal, por favor. E eu digo, diz logo, sou ator porno. Tens a certeza que me queres que na cidade não sou normal. Estão a entender? Depois no Facebook não podes ter galos aqui, nem podes ter galos ali. Já não há. Eu lembro-me quando fui para a Alemanha, havia muito mais gay assumido, ou era muito mais normal ser gay. Estava na moda na altura, nós chamamos a moda das bichinhas. E das drag queens, que era o lugar às novas, agora já não há novas, aquilo, já não há nada. Não há casal nos aliados, não há um CNP. É verdade. Um café na praça, não há um boys'n'em', não há, a ouvir dizer até que nem o ateliê há. Por isso, onde é que eu posso ir? Eu pergunto-te às minhas amigas, olha, quero ir tomar café, onde é que estão os cafés gays? Não há. No lugar de sido feito, eu nem sei onde é que isso fica, mas... Não há, se foi tão puro. Estava a entender? Tipo, não há isso cá, eu vejo que eles andam todos escondidos. Ou, entanto, tornaram-se nos fashion victims das galerias de Paris, que é onde eu estou vestido da mesma forma, que eu nem sei quem é gay, não. É verdade, é verdade. Foi, foi... Ou melhor, a pergunta é, como é que foi para ti iniciar a atividade do Foster Rivero? E se foi complicado, ou se, por outro lado, foi simples, uma vez que era algo que tu desejavas muito, foi fácil, foi complicado, como é que foi? Portanto, começar a atividade do Foster Rivero, digamos, começar a fazer à frente das câmeras. À Porto, falando. À Porto. À Porto, falando. Então, pá, eu sabes que eu sempre fui um jovem muito... Eu gostava de quebrar limites, eu gostava de chamar a atenção, eu gostava de estar nos olhos da rival e à frente das spotlights e temos que assumir isso. Então, aquilo foi... Primeiro foi fácil. Gostava, já não gostas. Gostava, gosto e acho que vou gostar, porque não tinha voltado. Boa. E foi difícil assumir isso e perceber isso. Acho que só este ano é que eu assumi e percebi dessa forma, então, claro. Mas, eu queria quebrar limites, como eu te diga, já era puta, já tinha a fama. Aproveito que nunca tive. Agora digo, tenho e tenho e ninguém pode reclamar, porque está nos olhos até à frente de toda a gente. Se foi difícil em relação à família ou não... Era a pergunta que eu te ia fazer a seguir. Pronto, melhor, eu já li isso. Família e amigos, como é que foi? Os amigos foi mais fácil, os amigos foi mais fácil, porque eu sempre sou velho que era assim, maluquinho. Os meus amigos não geralmente héteros. Aliás, poucos gays amigos que posso chamar. de amigo, mas não há muitos que eu conheço aqui nesta cidade. Eu quando trabalhei no Pride, pronto, aquilo já a fama já puxou e depois dá os falados e os ditos e o gossip, que eu adoro, que eu vende a ser para a imagem melhor que eu. Os amigos foi fácil, elas adoraram e eles disseram logo, olha, estou lindo, não sei o que, mas estava lá a família, só soube este ano. E como é que foi? A minha mãe testou, assim, a mãe. Mas diz ela que não testou, ela não disse que gostou, mas ela disse que não gostou porque soube por outros. Que ninguém da família lhe disse. Mas disse, pronto, ninguém tem a cara para chegar à pena de mamãe e dizer, olha, sou ator porno, não é? Se calhar até tem, mas eu não tenho. Ou seja, no meio dessa tua extrovertise, energia e blá blá blá, ficaste a canhar em relação à tua mãe. Claro. Há sempre aquele sentimento, como é que eu lhe vou dizer isto, ela não vai gostar, que eu sei, mas como é que eu lhe vou dizer, como é que eu vou explicar, ou pior... E como é que lhe explicaste depois? Olha, nunca houve oportunidade para explicar, ela não gostou, ela manda-me imensas mensagens no Facebook, de testáveis. Então, eu sei que eu conheço a minha mãe melhor que ninguém, não é? Então, eu disse-lhe assim, olha, eu sei que estás a falar, 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 que a minha mãe tem peixeira, sabe? Ela fala, ui, ela põe ali o turbo, não para. Então, foi insulto atrás de insulto. Eu disse, olha, tu és minha mãe, eu amo-te muito, tu amo-te, mas já sei que falas muito, nós falamos depois. Ela continuou e eu bloqueei no Facebook, bloqueei no telé-móvel e depois ela já não estava doente, que ela ano passado esteve doente e não sei o que é, e depois ela ficou doente outra vez. Então, eu a desbloqueei e liguei-lhe. Ela, eu cheguei cá no sábado, mas é quarta, na segunda-feira eu estava a falar com ela e ela disse-me, ela queria falar do assunto, eu disse, olha, muito simples, estou a dois mil quilómetros de casa, tenho a minha empresa, tenho a minha ordenada, tenho a minha casa, já não tenho a minha namorada, mas não conta para nada, por isso, não tenho, bote matéria na minha vida, se ela quer continuar a ser minha mãe, ela vai continuar, mãe que é mãe, enfim, quer, mãe para sempre, e ela aceita o filho como deve ser. Já sei que ela não gosta, não lhe vou expô-la esse tipo de cenas e tento reservá-la ao máximo, mas pronto, não deixo de viver a minha vida por causa disso, até porque quando lá estou nem me lembro. Mas a minha pergunta inicial nem era tanto a questão da família e dos amigos, era mais o Sidney, como é que foi para ti começar a estar em frente a uma cama, a ter sexo com pessoas que... Ah, eu gostava disso, ou melhor, sabes, porno tu não fazes sexo, eu digo isto N vezes e ninguém acredita, principalmente, eu espero que eles quando o ouçam, o vejam, leiam isto, entendo, porno não é sexo, não és bom na cama e ponto. Porno é criar a fantasia de milhões de pessoas à frente de uma câmera, é fazê-las entender que aquilo é possível, fazê-las entender que aquilo existe, fazê-las entender que nós fizemos aquilo para elas, e que elas só querem saber da pila, do cu, não sei o quê, do sexo, e lá se vem e está feito. Mas para nós é uma responsabilidade de... a fantasia existe, continua a sonhar, nós estamos cá para fazer isso real, está-te entendendo? É um bocadinho como o Hollywood, mas naked, mas nuque, não é? Para o Sidney foi fácil porque eu sempre explorei o meu corpo ao máximo. E não só, e era algo que tu desejavas a isso? Era algo que desejava, e sempre explorei o meu corpo. E isso facilitou? Facilitou, e eu comecei a fazer fotos primeiro com o JP Sousa, com o... como é que ele chama? Rui Pedra. O Paulo César. O César, o Paulo César, nunca fiz, por acaso gostaria em mente. Fiz com o Pedras. Fiz com o JP Sousa, fiz um... que era o contacto do JP Sousa, fui para uma revista da Suíça. Ou seja, tu antes de ser ator porno, já fazias trabalho. Já fazia fotos... antes de ser ator porno, já fazia fotos de espírito e iréto. Foi quase uma preparação ao... já ali aquilo foi... na verdade aprendi muito naquilo, porque aprendi a ter que ficar iréto à frente de uma câmera, com pessoas que não conheço lado nenhum, porque não foi nada demais, diga-se passagem, ou és tímido ou não és tímido. Ou se fazes um bocadinho tímido, és tímido, pronto. Como é que tu, quando os teus amigos souberam, ok, já disseste que foi tudo bem, mas agora também a tua mãe, o resto da tua família, quando soube, como é que tu sinalizaste com a reação deles? Foi uma surpresa para os teus amigos dizerem, ok, está-se na boa? Uma surpresa... meus amigos já sabiam... eles já sabem, eles sabem que eu sou louco. Por isso eles já estavam lá... Contra a coelha, você está ator porno. Eles já estavam lá, tipo, olha, pronto, Tulinho virou maluco oficial. Quando eles viram, eles riam, se eles não querem ver, eles lá andaram, já andaram todos a pesquisar, que eu sei. Mas na maioria não quer ver e, pá, é normal, entendo e... eles foram na boa. São meus amigos, são a família que podemos escolher. Onde é que sei mais? A família... as minhas irmãs... entretanto, ano passado eu disse às minhas irmãs, elas descobriram, não sei o quê, estava bem, este ano elas já fazem piadas, até já falam do tamanho. Tipo, quando a minha irmã vem até comigo e diz, olha, eu vi, é a maior de todos os irmãos. Diga-te isso, diga-te isso. Deixa-me ser um bocadinho constrangido, porque eu nunca pensei que elas pudessem ver-te. Porque depois de eu fazer, tu pensas que as pessoas vão ver-me. E eu penso, por amor de Deus, a minha irmã viu-me a f***er com um gajo. Ou, pior, ela viu-me completamente nu, ela viu-me no auge. Estava a entender? Tu não imaginas aquela, tu não tens noção que aquilo pode acontecer. Sim. Mas acaba por acontecer. Eu não quero nem imaginar o que é que a minha irmã viu. Achas que eu também já viu? Acho. Minha mãe tem Google. Ela também só tem Google e Facebook. Mas acho. Acho que ela já viu. E o que é que se passa na cabeça do signo ao pensar isso? Olha, temos pena. Nada a fazer. Está a visto? Está a visto. Ela vai ficar muito triste e não sei o quê, mas não há nada a fazer. E eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito, além de positivo, não olho para o passado a tentar corrigir, não dá para fazer nada. Está feito, está feito. Ou faz novas memórias para apagar as memórias baixas, ou então não dá para fazer nada. Porque, sabes que eu vivendo lá fora, eu aprendi uma coisa. Cada segundo que tu passas cá, cada hora que tu passas com a tua família, podem ser as últimas horas. Porque lá, cada hora que tu passa, tu não sentes, tu não ouves, tu não falas. E só vês o tempo a passar. A minha mãe, há um ano, era um ano mais nova. Está a entender? Os meus sobrinhos eram um ano mais novos. A minha sobrinha, quando eu fui para lá, mal caminhava. Ontem. Foi ontem. Que dia é hoje? Quarta. Foi na segunda. Terça. Já nem sei, me interessa. Fui buscar o infantário e já está na pré-escola. Estás a entender? Tu vês aquilo e tu sentes isso. Estás a perder tempo. Estás a perder a ligação. Estás a perder tempo de família, não? Estás a perder tempo. Estás a perder o tempo deles, com eles, a vê-los crescer, a vê-los... A minha irmã, pronto, faz um trabalho fantástico, nesse aspecto. Ela está sempre a falar de mim e tu falávamos todos os dias ao telefone. Elas mandam-me desenhos, eu mando-lhes fotos. Pronto, mas se a minha irmã, o trabalho, digamos que ela faz um trabalho de campo... De aproximação do tio que está a falar. Exato. Para não deixar de esquecer. Mas as minhas sobrinhas, quando eu as abraço, elas abraçam a mais velha mais, mas a mais nova já é mais tímida. Ela já não se rir... Ela não me conhece. Ela não me conhece uma vez por ano que ela me vê. Sabe que eu existo, ela fala comigo ao telefone. Aliás, há um mês atrás, dois meses, foi quando ela falou comigo a primeira vez ao telefone. Ela está na pré-escola, tem cinco anos. Em cinco anos foi a primeira vez que eu ouvi-a falar ao telefone. Ela disse a mamãe, quero falar com o tio Sidney. E aquilo foi tipo, trumeu tudo, não é? Normal. A informação que eu tenho é que tu, entretanto, deixaste de ser o protagonista dos filmes. Tu agora produces os filmes de alguma forma. Portanto, melhor. A minha pergunta é... Esta informação primeiro, esta informação está correta? Estava. Ok. Sabes que eu portava, eu tinha uma relação, toda a gente sabe. E a relação acabou há três meses. E eu tinha oficialmente feito um comunicado no dia 1 de abril, toda a gente pensou que tinha outras mentiras, não sei o que é, que eu tinha terminado o porno. Eu tinha, entretanto, a relação acabou. Não tive nada de fazer, não é? Aquilo estava a mandar uma série de graças, falando assim, a brincar, a brincar. E então, eu tive saudades, foi quando eu entendi que eu tinha saudades da Spotlight, tinha saudades da fama, tinha saudades da atenção, tinha saudades da vida boa, de viajar, tenho saudades de viajar. Eu dou um viagem, destruí-lo. Como produtor, tu não viajas? Não, porque nós produzimos em Colónia, porque como produtor, nós não ganhámos tanto. Aliás, temos mais é que investir. Depois, entretanto, na sexta-feira, esta semana que passou, eu decidi voltar, para a frente da Câmara. E? E está feito. E no mesmo dia, meu ex-namorado quer voltar. E eu disse, sejas bem-vindo. E ele, pois, mas o meu homem não faz porno. E eu disse, pois, meu homem não manda em mim. Porque eu já fiz. Mas por que que mandou-lhe a primeira vez? Porque ele teve oportunidade para isso e deitou-o fora. E a segunda, eu não faço dois erros uma vez, duas vezes. O mesmo erro de duas vezes. Tive saudades. Foi uma decisão acertada, foi. A minha irmã ainda não sabe, que eu voltei, meu tio também não, ninguém sabe. Ninguém precisa saber, se calhar. Quando elas souberem, não vão gostar. Tive uma conversa com a minha irmã, na terça-feira, já não sei quando é. Quando eu fui lá almoçar a casa dela, que eu não lhe disse nada, mas que não gostei. Estava-lhe a mostrar uns gajos. Estava-lhe a mostrar uns gajos, se eram musculares, se eram tatuados, se eram atuas, se eram atuas porno, ela põe-a logo de parto. Mas quando eu tinha um fato e gravato, e essas coisas todas, ela gostou. E eu não gostei dessa atitude. Eu estive a pensar nisso hoje o dia todo, por acaso. E tenho que lhe dizer, tipo, ela não está minimamente preocupada na minha felicidade. Ela está preocupada no que ela acha que pode fazer a família feliz. É para as coisas importantes que eu não estou caro. Ou se calhar não, ou se calhar está à espera de um atuado por madinho. Ela não quis perceber quem é que eu gostava mais, ela quis perceber quem é que não fazia porno. Quem é que eu tinha uma vida normal e tinha uma casa gira e não sei o quê. E o que me faz feliz. Estão a entender? Eu prefiro um ator louco que me faça feliz. Portanto, eu também gosto mais de um homem com uma vida normal e não sei o quê. Mas se for um ator de porno, é mesmo um homem cheio de tatuagens em músculos, qual é o modelo? Não vai fazer feliz com os outros? Deus que sejas feliz com ele. Estão a entender? Agora vou cá para o outro e mesmo com o Paulo e a Amor funciona. E não, eu sou monogâmico, diga-se passagem, mas tenho imensos amigos que são polimorados. Olha, lá na Alemanha aqui eu estou a dizer de tudo. Como é que tu explicas para as pessoas que às vezes para elas é um bocado complicado o facto de... Tu tens uma relação, mas depois tens sexo com outros indivíduos. Eu sei a resposta, mas há quem não saiba. Como é que tu fazes essa distinção? Como é que eu explico isso? Pior ainda, deixa lá fazer a pergunta de forma mais complicada. Como é que eu tenho uma relação monogâmica que significa só com uma pessoa, fazer sexo só com uma pessoa e ponto. E depois vou fazer porno, que ainda faz pior, isto ainda nos barilha mais a cabeça. Porque porno não é sexo, ponto. Não é sexo. E eu primeiro sou ativo, sou passivo. Agora é que eles vão todos cair demais. Primeiro sou passivo, não sou ativo. Depois, quem dorme faz. Para mim faz. E se eu for para sair no porno também não sinto nada, para ser sincero. Tem mais piada. Tem mais piada. Mas estás ali, estás tão concentrado nas luzes e na câmara e não sei o quê, que não sentes aquilo. Tu quando estás a produzir uma cena, quem está de alguma forma a realizar a coisa, ou seja, para já quase, o que nós ouvimos são vozes gravadas, não é? Há vozes, há indicações de que muda a posição, faz isto, faz aquilo. Regra número um para os novos atores pornográficos, quando falas, nunca olhas para a cara. Assim, eles falam e tu só ouves. Tu falas, tu ouves e fases. É do género, sei lá, a ver se não sei do ângulo, tipo, estás a foder e depois diz, olha, mexe a câmara para o lado, oh, 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 põe a luz do lado direito, oh, do género diz, não mexe, aquilo fica sempre ali, o movimento é o mesmo, o roubo é o mesmo. Depois, tu ouves aquelas coisas, ou então, tens que limpar, há quantas vezes, eu tenho vários filmes, tu veste que eles estão sujos, aquilo serve, que eu queria, ou tu apareces a cena e depois aquilo tem que subir outra vez, ou então, limpar e depois para o lado, e tensa-te esconder aquilo de alguma forma, porque depois é um trabalho de equipa, não é? Depois, olha o facto da relação, voltando atrás. Opa, sabes que as únicas coisas que eu posso, as únicas coisas, dá-me dar o roubo ao copo. Dá-me roubo ao copo, que isto vai. Não, como isto se para? Depois, as últimas coisas que eu posso oferecer ao meu namorado, é mesmo um bocadinho de privacidade, de atenção, é... Ele é o único que dorme comigo. Olha, tem que terminar. Ele é a atenção, é o único que dorme comigo, é o único que eu abraço durante a noite, é o único que na passagem de ano novo vai receber uma mensagem minha, uma chamada a dizer ante, bom ano e não sei o quê, está a entender? São as únicas coisas, porque o sexo depois na relação também não é muito importante. Aliás, e eu geralmente não faço dates só para sexo, normalmente é fisting, porque o sexo já é tão normal para mim, ou no porno é tão normal. Só que uma pessoa não dá, aquilo não dá pica nenhuma. Aquilo, por amor de Deus, se for assim um mordia, dois, três, seja o que for, pronto, é uma aventura, vamos lá. Se for fisting, muito mais facilmente. E depois, o sexo na relação é mais, tu olhas nos olhos, tocas na pele, sente-se os cheiros, está a entender? É mais que sexo. É mais que sexo, é amor, eu costumo dizer ao meu namorado que no porno fazes... Ai mulher, está parada, como é que se desliga? Depois, eu costumo dizer lá que no porno tu fazes sexo e na relação tu fazes amor. Já é melhor o que eles quiserem, poliamor, monoamor. Não, não é um poliamor, é outra coisa. Sim, mas eu faço amor. É trabalho. Eu faço amor, porque o outro vai de certeza e vai lá para a televisão de certeza dizer que eu não faço amor. O que já fiz sexo à frente da cama, por amor de Deus. E o que já fudei também com ele, né? No meio dessa tua experiência na Alemanha, entretanto, tu lançaste-te um projeto que era o 21 to 7. Em português, o 21 por 7. 21 por 7. O que é que é 21 por 7? É o tamanho do meu pau. E porquê é que o projeto se chama 21 por 7? Porque são 21 horas por 7 dias por semana. É o tempo que eu dedico ao porno. 21 horas? 21 horas e 7 dias por semana. Ali sempre. 21 horas numa semana. 21 horas, 7 dias por semana. Este é o vídeo de uma hora, 27. É tipo 24 por 7, a ver, tipo, sem mandar. São as únicas três horas que eu não sou o Foster Riviera, quando estava com meu namorado. Quando era o Sidney Fernandes, quando tentava ser normal. Portanto, quando a casa do pai. O que é que é normal? Não anda aí na boca de toda a gente. O normal, essa foi boa, né? Era quando não era a Foster, era quando eu tentava ser uma... Outra coisa que não era a Foster. Ordinário. Era quando eu fumava um cigarro e ninguém estava ali a estar a entender. Era quando eu estava com meu namorado, era quando eu ia à casa de banho, é... É quando Foster não fazia parte dos planos e nisso que fazia parte das opiniões. Ou das escolhas. Eu tenho um subtítulo desse teu projeto que se chama The Public Privacy of Foster Riviera. Exatamente. A privacidade pública do Foster Riviera. E é isso que você pretende? É tornar público a tua privacidade? Sabes que sendo ator porno, não há muito que eles saibam, na verdade. Eles não sabem nada. Sendo ator porno, eles sabem que nós queremos que eles saibam. O que o público sabe. Eles só sabem o sexo, que nem é sexo. Eu sou passivo. E eles sabem o que eles veem no Facebook, que é controlado. Sabem o que eles veem no Twitter, também é controlado. E, na verdade, eles não sabem nada sobre o Sidney. E nem se quer saber o que o Sidney existia. E nem se quer saber quem era o Sidney. E isso preocupa-te? Que eles saibam. Ou seja, tu tens medo de alguma forma... Não. Tu tens medo de criar alguma forma que o Foster apague o Sidney? Não. Porque o Sidney mostrou-se... Por baixo do Foster, ou o Foster acima. Porque o Foster tem uma exposição mediática muito maior, primeiro. E por mais que queiras pôr o Sidney por cima do Foster, não dá. E eles são... Embora a exposição mediática para os dois... O Sidney é muito mais na área técnica da área dele. Lee Foster, e pronto, é tudo e mais alguma coisa no mundo do gay. Tu não conheces nenhum engenheiro famoso no mundo gay? Não. Conhece um doutor que nem é? Portanto, conheces um... Como é que se chama a outra da Abraço? Que eu esqueci de não é? Margarida... Margarida Martins. Exato, conheço-me ela, estás a entender? Mas não conhece um engenheiro, não conhece um arquiteto, não conhece... Mas conhece um ator porno, porque é gay, é sexo, é gay. Eu não sei porque o sexo e o gay estão a entender. Mas conheces outros atores que não... Não são atores porno ou gay? Também, porque são os corpos, são os modelos, mas tu não... Estás sempre ligado a uma imagem, estás sempre ligado à imagem física. E é o trabalho que ele tem? E é a exposição mediática. Claro. Estar aí... Eu pergunto... Este teu projeto, então, é de alguma forma dizer que por trás do Foster ou Foster só existe... Há uma vida privada. Só existe porque existe antes um Sib, não é? Exato. E depois era para mostrar... Porque foi na altura que eu decidi terminar com a minha carreira, não é? E depois era para mostrar se o Sib nem conseguiria sair da pornografia. Ou Foster conseguiria ser apagado ou terminar e morrer ali. E talvez que não, não é? Mas era para mostrar um bocadinho que para além da pornografia eu tenho uma vida privada e o que é que a pornografia fez com... Ou reflete isso na minha vida privada. O projeto é para explicar quais as sombras... Mas dizem, aliás, quais as sombras da pornografia que vão ficar na minha vida para sempre. Eu lembro-me de... Se eu tivesse para voltar para Portugal agora, mesmo não fazendo pornografia, era impossível. Tu... Tu... Tu para fazer isto, para realizar este projeto, porque ao fim e a cabo, segundo aquilo que tu explicavas, tinha filmagens na Alemanha, tinha filmagens em Portugal, tu ias de alguma forma mostrar muito do circuito do Sidney, recorrestes ao Coral Funding. Como é que correu o Coral Funding? Ou como é que está a correr? Não correu. Não correu? Não, porque os meus pais estão habituados a comprar DVDs para ver pilas. Não estou habituado a sustentar um projeto que tem responsabilidade, que não tem pilas, tem responsabilidade, tem segredos e é sério. Quanto é que tu achas que é preciso para fazer um vídeo desses, um filme desses? Primeiro é gravações de um ano, são viagens Alemanha, porque eu não estou em Berlim a viver, a equipa é toda de Berlim. Depois é no Porto, o Coral Funding era de 12.500. Tu achas que 12.500 euros para pagar? Essa é a primeira fase. A primeira? Que seriam só os filmagens? Que seriam só os filmagens, depois tens o pós-produção. Que seria mais? 12.500. Ou seja, 24.000. Ou seja, 24.000. 24.000 e tal. E achas que alguma vez vais conseguir esse tipo de apoio? Primeiro são meus, tenho que conseguir. Diga-se bem que não é para mim. Porque já ouviu muitos comentários desses. E segundo, não sei. Não sei. Sabes que também há muitas organizações lá na Alemanha que podem ajudar. Nós também nos procuramos muito isso. E eu não tive tempo para isso. Eu estava a terminar a minha carreira, terminei a minha relação, estava a minha carreira na casa, tive a minha promoção. Por isso foi lá, foi uma explosão de coisas nos últimos meses. Evolvou-se. Não tive mesmo tempo e vi ir a Portugal e não sei o quê. Mas isso é normal. O Sidney está sempre a mil à hora. O Sidney está sempre a mil à hora porque ele tem o Foster também. E depois... Agora, olha o segredo. Porque ainda ninguém se lembrou do segredo. O Sidney também está sempre a mil à hora que é uma forma de maquiar como no documentário passa. E é bem verdade. O Sidney sem o Foster sente-se lonely ou o Foster sente-se só, estás a entender? Sozinho nesta vida. E por isso que eu não sei para mil à hora porque se eu parar aí, se eu for para um jardim e estudarmos já a resolução. Recoando na nossa entrevista, estás-me a dizer que toda a tua exposição cidadina daqui na cidade do Porto também era uma forma de se sentires acompanhado? Tens medo da solidão? Oi. Tanto hoje. Eu não sou religioso. Tenho imenso. Tenho imenso. Tens mais medo da solidão ou da morte? Quando está a morte, ninguém sente nada. Eles dizem que não sente. Está para vir um que já morreu e diz que sentiu. Então pronto, tem mais medo da solidão. A minha pergunta não é essa. A solidão é morrer calmamente e sozinho. Tu tens mais medo de morrer ou de ficar só? Ficar só. A morte muitas vezes? Não. Porque senão nunca teria feito as asneiras que fiz por causa do meu ex e nunca teria terminado o porno por causa do meu ex. Ok. Nunca tinha terminado os meus sonhos em troca da não-solidão. Então o Sidney precisa? O Sidney precisa e o Foster também. São os dois mesmo. Agora são os dois mesmo. E agora estou perguntando. Não tens medo de voltar? Porque agora a gente sabe o teu nome. Foi que perguntaram-me as pessoas que estão. Se eu tenho medo de voltar ou sabem o meu nome. Agora é muito mais fácil. De voltar a onde? Para o porno. E porquê que eu voltei agora sabendo que a Foster é Sidney, Sidney e Foster? É muito mais fácil. Porque agora não tenho mesmo que mentir a mim mesmo. Dizendo que são os medos do Sidney só. Ou que são os medos só do Foster. Porque são os dois o mesmo. O Foster e o Sidney é a mesma pessoa. Exatamente. A mesma pessoa. O medo de um é o medo do outro. O Foster tem medo da solidão. Assim como o Sidney tem medo da solidão. De onde é que veio o nome Foster? Judy Foster. Sabe que eu adoro Judy Foster. Nem sabia que ela era lésbica. Eu gosto de... Adoro Judy Foster. E eu sou o meu aporto. Eu luto até ao final quando tenho razão. Pronto. E a Judy Foster é aquele filme do avião que ela perde lá a menina. Lá na frente do avião. E eu achei que a minha personalidade era um bocadinho aquela. Se eu tiver razão eu vou até ao final. Não me interessa. Depois... Ou o duplo T. Porque dois T juntos fazem uma gana. Eu gosto do hard. Eu gosto daquilo rough. Tá, gosto mesmo. Não tenho medo de dizer. Às vezes eu sento isso todos públicos cá. Porque eu digo que eu gosto daquilo hard e não sei o que. Ah pá, gosto de hard. Depois o WT. Porque eu gosto de fisting. Que é fist fat. Então é WF. O Riviera. Eu nasci em França. Sou gay. Comunidade gay é uma das mais exuberantes e mais caras, né? E eu sou latino. Por isso, nada melhor que a Frente de Riviera, que é um dos locais mais caros para passar férias. Com um nome que parece latino. Para me calhar. Boa. Tu tiveste, enquanto Foster Rivera, tiveste uma aparição em Lisboa, no Construction. Como é que isso correu? 28 de dezembro. Como é que isso correu? Sim. Correu bem. Lá no Construction, no dia 28 de dezembro, foi ótimo. Mas pá, foi a primeira minha aparição em Portugal. Como Foster. Tiveste algum receio de que a coisa não funcionasse, conhecendo tu o público português? Eu sabia que má língua há muita. Eu estava preparado para isso. Estava preparado porque os portugueses são mesmo assim. Eles gostam muito mais do estrangeiro do que do português. Porque tu não vês uma Beyoncé, tu não vês os The Gift, não vês um Darko a encher o pavilhão atlântico, uma Beyoncé e uma Dona encher. E a música é boa. O Darko, o novo óbvio, é fantástico. Eu pensei, olha meus filhos, falem bem ou falem mal, como a Mércia Romero me ensinou. Falem bem ou falem mal, o que importa é que falem. Já dizia a vez discórdia. Falou bem o que eu quero é que falem. E eu acabei por ficar muito orgulhoso porque eu estava fazendo o meu país. Eu já sabia que nem toda a gente ia gostar. Tu estás a falar dos comentários a nível cibernético, mas a minha pergunta é, como é que foi a reação do público lá? Foi boa. Acima de tudo foi boa. Estavas à espera? Estava mais ou menos, eu estava de pé atrás, sabe? Estava muito de pé atrás, estava naquela... E porquê é que aceitaste? Por parecer real, está a dizer assim, já? Porquê é que aceitaste o quê? Os comentários ou o que é que aceitaste fazer lá o show? Eu queria fazer o show em Portugal. Eu queria trabalhar no meu país. Eu queria aparecer e dizer, meus filhos, lá fora já têm fama toda que quero. Cá já toda a gente fala. Não estou aqui para fazer, tipo, desgates a ninguém, mas aqui estou bem para vos mostrar que isto é real. Eu queria fazer e eu sou português e eu quero fazer... Foi a única aparição portuguesa em Portugal? Queria usar. Foi a única que eu fiz, foi. Não tenho... O Alejandro é o segundo ator. Ele mora lá à beira da minha casa, somos de grandes amigos. Não, foi o único ator porno português gay. Eu fui lá e fui lá. Foi aqui. Deitertado, tive o convite pelo Pride, mas morreu na Praia, não sei. Ainda bem que falaste no Alejandro, porque era uma coisa que eu te queria perguntar também. Como é que foi para ti que chegaste lá primeiro? Depois de receber outros portugueses? E, portanto, até agora só recebi o Alejandro. Recebo imensos convites ou imensos pedidos e não sei o quê. Deixa-me dar uma mensagem. Olha, eu não ensino nada. Não vou fazer milagres. E, por amor de Deus, não me mandes fotos desfocadas ou escuras ou com óculos ou coisa do género. Nunca me mandem fotos no Facebook do Messenger, porque eu tenho vida privada e às vezes vou no auto-carro e não tenho que ver aquilo. Se eu quiser ver aquilo para o Gary Romy ou para o Grindr. Mas as pessoas contactam-te, é isso? Contactam-te muito, mas eles esquecem-se que isto é preciso... Eles têm que ter uma mentalidade. Têm que ser maduros, têm que ser profissionais e têm que ser homens de pés e cabeça. E no tipo de mensagens que eu recebo, aquilo não tem máscara nenhuma. E eu adoraria receber muitos mais portugueses. Estão a entender? Mas não vou ser pai deles. Ninguém foi o meu pai. E eu adoro ajudar. E o Alejandro vê... E tu vês que o Alejandro... Eu ajudo o Alejandro. Imenso. Aliás, agora sou o Manager dele. E com orgulho. Mas tipo, não é fácil. E eu adoraria que eu vésse muito mais portugueses, porque afinal de contas os portugueses têm uma fama no mundo do sexo. Que não é o mundo da pornografia e da prostituição, só. É o mundo do sexo, foder. Tem uma boa, muito boa fama. Toda a gente diz que é português, português é bom. Porque é nacional é bom. É verdade. Tudo, tudo... Onde tu entrares, tu disseres, eu sou o português. Ou eu sou o ator porno. Tudo que tem ligado, sexo e português, homem e português, é bom. Isso é fantástico. Então, quanto mais portugueses... Vendo mais. Vendo mais. A sério. Se eu não vendo desse tanto, eu não teria a maior parte das descrições na internet, o primeiro ator porno gay português ou o ator porno gay português de Portugal ou do Porto. Eu também vendo muito a imagem do Portugal, Porto, Portugal, Porto. Tem que ter sempre essa keyword. Porque é uma forma também de trazer as novidades de Portugal para mim. Também é uma forma de marketing para os dois lados. Eu tanto ganho como recebo. Mas tem que ficar sempre ligado. Porque eu quero dizer que eu sou de Portugal. Eu sou de Portugal e ponto. Não é. Porquê que eu vou te esconder? Há tantos aí fora. Há tantos no mundo inteiro. Em Portugal só há dois. Aí é dar para falar, não é? É verdade. É verdade. Porquê que abrimos nós de esconder as cenas? É quase assim. Porquê que eu vou te dizer que sou gay? Porque somos de uma minoria? Não. É porque temos orgulho nisso, certo? Óbvio. É quase a mesma coisa. Há tanto brasileiro aí. Porquê que não é isso? É diferente. Para terminar, eu fazia-te uma pergunta que é... Tu olhando para trás, fazias tudo na mesma ou mudavas alguma coisa? Eu olhando para trás, portanto, eu gosto muito da vida que tenho. Não mudava muito. Se calhar fazia ainda pior. Não sei. Então mudavas. Fazias pior, mudavas. Acentuava ali a coisa. Sabendo o que sei hoje, fazia ainda melhor. Pá, fiz muitos erros. Mas aprendi com eles. O que é que foram eles? Terminar, por exemplo, acabar o porno por uma pessoa que não deu valor. Expor a minha família de forma sem pensada, para entender. Poderes ter preparado. Se calhar não sei como é que ele ia funcionar. Se calhar é nem pior. Às vezes saber da boca do sujeito, ainda pior que saber do verbo. Ah, depende. Não sei. Fazia o mesmo. Não estou a depender de nada. Se calhar não me tinha metido com certas e determinadas pessoas, né? Não tinha dito certas e determinadas coisas, mas... Estou cá para o que daí. No fundo não mudavas nada. Não. E acho que ninguém deveria mudar nada do passado. Porque o passado é o teu futuro. Eu costumo dizer, a tinta do passado é a tinta que descreve do futuro. Se tu tivesses que dar uma mensagem a quem quer ingressar no mundo porno, e existe cada vez mais, eu falo pelos contactos que vamos tendo, qual era o conselho que tu davas? Não sejas bom na cama. Não me presta para nada. Ninguém quer saber disso. Porque tu não vais fazer sexo na cama. Vais fazer sexo com câmeras. Tem que ser pessoas desinibidas, extrovertidas, prontas para mostrar o corpo e usá-lo da melhor forma. Nas melhores posições, não me interessa. E eu vou abrir as candidaturas, finalmente. Era o meu site, o novo, Fostam.is, né? Tem que mandar fotos de cara. Cara, é isto. Não é isto. Ou isto. Seja lá o que for no Facebook. Fotas de corpo, fotos de pau, fotos de cu. Estão entendendo? Mas não é tipo o pau assim, numa foto assim. Porque não dá para ver nada. Tem que ser uma foto do corpo inteiro, depois uma foto já mais de detalhe, essas coisas todas. Tem que ser pessoas responsáveis, sólidas, muito sólidas. Porque esta vida, assim, não é fácil. Não é fácil. E depois tem que pensar onde é que elas vão viver. Porque vivendo em Portugal não me parece que elas vão ter muita saída. Não é saída porno, é depois, quando não for ator porno. É primeiro, vai à casa de segredos. Mas daqui a oito anos, já ninguém se lembra da casa de segredos. O porno anda sempre aí, né? E depois, se o teu amigo não gosta de ti, vai dizer ao teu patrão que tu és ator porno. O que é que vai acontecer? Tu até és um bom economista, mas... Está a entender? Tem que pensar no futuro. Pensem no futuro. Porque há muita gente que quer e gostava. Meu filho, não é porque tu gostares de ser rico e és rico. Pois não. Que é mesmo assim. Tem que pensar o que é que é possível, o que é que não é, o que é que... Bah, eu adoraria que houvesse muito mais, a sério. Gostava a mim mesmo de ter uma produção só de portugueses. Mas não me parece que isto não... Depois, a idade. O corpo já nem interessa muito. O corpo já não interessa muito. Foi muito escolar, muito bonitinho, não trabalhei comigo. Não gosto de olhar coisas perfeitas. Então por que não? Qual é a probabilidade de tu fuderes com esse tipo de gajos? 1%, 10%? Quantas vezes é que tu fazes sexo? Ou quantas vezes uma pessoa... Pelo menos na minha opinião, a contar comigo, sem contar com o porto. Quantas vezes é que eu faço sexo com um homem perfeito? Toda ali toda definida e não sei o que é. 10% na minha vida? Olha, feliz dos outros que fazem muito mais, não estou nem aí. Mas para fazer aquilo que seja muito mais real, corpos reais, com tatuagens, com pêlo, sem pêlo, com barriga. Eu gosto também com barriga por isso. Com o tudo. Um é melhor mal, está a entender? Já sabe que o material tem que ser grande. Também tem que ser gigante, mas aquilo grande ajuda. Tem que ser visível. Tem que ser visível. Não é tipo lá os chinesitos. Tem muitas amiguinhas, eu vou me matar para o materialista. Pai, não sei, tio. Para engraçar, tem que ser muito... Tem que ter carácter, tem que ter atitude. Isso falta disso. Falta disso. Como é que tu vês agora os novos candidatos? Aqui candidatos, entre aspas. Os jovens que procuram o porno como meio de sustento, porque neste momento vivem na maior penúria. Os pais estão em casa, eles estão em casa e de repente lembram-se que eu quero ser ator de porno porque o porno não dá dinheiro. São burros. Completamente. O porno não dá dinheiro. Não ficas rico do porno. Senão eu não tinha o meu trabalho normal. Certo? Não, eu dedicava-me ao porno. Até porque só gravo uma vez por semana. Pugava-me ali no sofá, a ver televisão. E só fazia porno. Não dá dinheiro. Não dá muito. Não ficas rico do porno. Dá para pagar as contas? Dificilmente. Então se fores novos não dá certeza. Se fores novos queres-te usar desconhecido. Isso. Desconhecido ou um ano, dois anos, é novo. Se não tiveres uma nomeação, se não tiveres trabalho, opa, não dá. Não dá para pagar as contas. Ah, melhor da penta. Quais são as contas? 10 euros da luz, 10 euros da água, 10 euros de renda, 10 euros de tia. 40 euros. E depois a casa da renda, não é? Não, até hoje da renda, estava a falar daquelas do bairro social. Se tiverem. Não tem nada de mal. Eu tenho ido mais no bairro social, não tem nada de mal. Eu moro no bairro social do Porto, caralho. Eu sou do bairro social. Mas não é por aí, tipo, não dá. Essa ideia de sustento não existe. Uma coisa é ir para a Suíça. Estão a ver entender? E trabalhar, e trabalhar, lavar pratos, ou trabalhar na prostituição, que não tem mal nenhum, que eu próprio fui escort e estive na Suíça. E na Alemanha, em qualquer lado. Outra coisa, é pensar que ser estrela vai-te fazer rico. Não faz rico. Estás me dizer que o profissional de sexo ganha mais que um ator porno? Ganha. Porque tu podes ter dois, três clientes por dia e porno não tem sempre. E aí dá para pagar as contas? Exato. Porque o profissional do sexo trabalha quando quer e quanto mais quer. Um ator porno trabalha quando pode e quanto mais eles querem que tu possas. Porque é alguém que te escolhe, é alguém que te dá oportunidade para gravar. Não és tu que te sítes. Não ligas alguém, alô Michael, podemos gravar para a semana? Não. Ele liga-te, podemos gravar daqui a dois meses, vou pensar, vou falar com o diretor. A dois meses. Aqui a uns meses. Eu tenho, por exemplo, eu tenho agora em novembro, provavelmente uma gravação para o Michael Lucas, Lucas Entertainment, em Berlim, que só vou ser a 40 dias antes, que poderá ser no meu aniversário. Olha, vai-te apagar as contas. E já sou o Foster e vou apagar as contas, diga-se, sabe-se lá o antes? Olha, vai-te ser lindo. Uma berlinha ali, eu tenho certeza de ter. Sabe-se que o Michael gosta desses fetiches? Mas está a deitaria e já sou o Foster e continuo à espera. Não posso, o La Bola, e não tenho bookings. Nós estamos a gravar há dois dias de começar mais um Queer Lisboa, que começa neste dia 19. A minha questão é, tu achas que alguma vez eles vão passar os filmes, eles têm uma secção que é a secção art, achas que alguma vez vão passar filmes do Foster Rivera? Foster não é art, é pornografia, isso é art. Hard. Então isso é pornografia. Exato. Olha, já deveriam ter passado, nunca passaram, é mesmo assim. Sou português ou não sou português? E porquê é que tu achas que nunca passaram? Porque não conhecem ou porque... Porque não devem conhecer, não sei. Se eles não conhecerem, entendo. Se conhecerem, não quiserem, é porque são ridículos. Então sou português, não é? Passa lá de todo lado. Eu vou a Berlim, estou no New Action, está sempre lá a passar. Se eles não querem passar, pá. Já agora, já agora, eu sei que eu tinha feito a pergunta para terminar, mas ainda não terminamos. Como é que tu vives com esta situação? Estás, mas é que foste agora, vais a determinado sítio e está na câmara a passar um filme teu, que és tu o protagonista. Como é que tu vives com as pessoas que estão a ver-te no New Action, que estão-te a ver ali ao lado? Elas não se apercebem ao início. É giro. Olha, eu adoro essas coisas. Isso é tipo apanhado, está dentro de... É tipo apanhado, é uma espécie de fica assim meio de taralhocos. Taralhocos. Primeiro eu acho que é muita piada. Eu digo logo ao meu amigo, eu vou com o Sven, normalmente, meu melhor amigo, eu bato logo e digo, olha, está-te ao filme? E eles não entendem. Só quando eu passo à frente, porque eu passo também para provocar, eu abro a porta, eu entro e passo à frente, é que eles reparam. Mas eles não fazem nada, geralmente. Ou então, vêm para a nossa velha e pensam que é promoção, estamos ali a trabalhar e fizermos filhos por causa disso. Que ainda é pior e a vida que eu sou de dentro, não é? Mas não há muito, não saltam em cima, não... Acho giro, eu acho que eu gosto de provocar, eu acho que é assim meio... Ah, oi, o que passa? Pois eu não entendo e não sabe mesmo o que fazer. Muito bem. Queres dizer um bye-bye de alguma forma especial, não? Sim? Olha, sei lá, o que é que eu posso dizer? Também não sei. Que se divirtam lá no Queer, não sei que eles vejam o Foster, ou Sidney, para o ano. Para o ano. Com sorte, não é? Ou daqui a dois anos, que isto agora está assim meio parado. Se querem ser atores porno, pá, dediquem-se. Eu dediquem-me imenso, faço-me vídeos amadores, faço-me, dediquem-se imenso, tenham um feliz... Opa, tu o achas bom em alguma coisa? Faz isso. Põe na net, manda-me que eu partilho. Vamos lá, por que não? Com sorte, todos até gravam comigo. Não, opa, queres ser ator porno, dedica-te. Faz qualquer coisa, não me venhas pedir ajuda. Ou melhor, podes-me pedir ajuda, podes-me pedir conselhos. Não fico chateado se eu não respondo na hora. Diz-me já, porque eles ficam chateados. Ficam. E insultam-me e tudo, por amor de Deus. Não fico chateado, dedica-te, manda vídeos, põe na net, faz o meu fixe, manda para blogs, diz que fizeste um vídeo e não, manda para blogs, contacta-te por Mars e Fundos. Mas não fico à espera que alguém vai fazer o trabalho por ti.